Todos são buscadores. Quem não é um buscador? Alguns buscam dinheiro. Outros buscam poder. E alguns buscam ambos. E todos buscam diferentes formas de prazer. Prazer sensorial, prazer estético. Quem não busca algum tipo de satisfação? É aí que começa a investigação. O que eu estou buscando? O objetivo final da vida humana é alcançar o conhecimento sobre si mesmo. O propósito da vida não é apenas acumular riquezas e bens materiais, mas alcançar a iluminação espiritual. Isto é chamado de liberação, ou moksha. Moksha significa a liberdade derradeira. E este é o objetivo do yoga. Moksha não é liberdade no sentido de fuga, mas a liberdade da ideia de que estamos condicionados. O que é a iluminação espiritual? A iluminação significa dizer autoconhecimento. Moksha, a iluminação espiritual, é a liberdade de ser ilimitado. Normalmente, nos consideramos limitados. Pequenos, como indivíduos mortais sujeitos a doenças e a morte. Aqui está a escravidão básica. E estando sob a forma de dor, isto é algo do qual eu quero me livrar. Eu tenho uma certa identidade. O quanto eu sei, o que eu sei, quais habilidades eu tenho, como foi o meu passado. Tudo isso constitui a minha individualidade. Este sou eu. Mas este eu é limitado. Durante o sono profundo, quem está aí? Não há memórias. Nem conhecimento. Nem mundo. Nem corpo físico. No sono profundo, quem está aí? Apenas você mesmo. Despido de todas as coisas. Você está consigo mesmo. E está feliz. Por quê? Pela simples razão de que você é a felicidade. E a sua natureza é a plenitude. Na verdade, sempre que você adquire alguma felicidade, você retorna a si mesmo. A felicidade não é uma experiência. É uma parte intrínseca do seu próprio ser. A busca pela felicidade é, na verdade, uma busca pelo ser. E o ser nunca está distante de você. O tema central do Vedanta é o conhecimento sobre o ser. O invariável eu. E isso é o que resolve a confusão universal sobre você mesmo. Este conhecimento liberta a pessoa, porque a visão védica é que você é a totalidade, o ilimitado. E não há diferença alguma entre você, o mundo e Deus. A natureza do ser humano, como ensina o Vedanta, é a plenitude absoluta. O Vedanta é o ensino da realidade de si mesmo. O universo inteiro é sustentado pela existência de Brahman. Essa existência é o que você é. E sendo idêntico a Brahman, a causa de toda a criação. Você é tudo. Esta visão adquirida através do conhecimento é a única liberdade real. Mas para se criar uma condição na mente que capacite a enxergar a verdade sobre si mesmo, você deve remover todas as suas falsas noções. Moksha significa libertar-se dos condicionamentos. As crenças paralisantes. Os erros de visão sobre quem você é. Essencialmente, liberdade é pôr fim a todos os problemas por meio do conhecimento da essência do problema. Como dizem os Upanishads, só o conhecimento é liberação. E este conhecimento é o conhecimento de si mesmo. O Vedanta diz que o ser já é livre. Aqui e agora. E que sempre foi livre. E sendo idêntico a Brahman, a causa de toda a criação. Eu sou tudo. Eu sou o todo. Eu sou o Brahman. Este conhecimento particular é o que se entende por liberdade. Moksha. Você deve saber que o eu, na verdade, está livre de todas as situações e papéis. Ele está livre da própria mente. E então, consciente disso, você se tornará o senhor de sua mente. Somente com este entendimento dos caminhos da mente, você se tornará o senhor de sua própria mente. Usando-a como um instrumento. Usando-a como um instrumento. Aproveitando-a para aprender. Para apreciar. Para amar. É para isso que a mente serve. Nos Upanishads, encontramos o Mahavakya. A grande afirmação védica. Tatvan Nasi. Tu és aquilo. Isso significa dizer, eu sou o Brahman. A totalidade. Dizer que você é o ilimitado. Que você é a causa de tudo. Pode parecer arrogante. Porém, não há arrogância alguma em se reconhecer como o Brahman. Em se reconhecer como o Satyam. Como o verdadeiro. Pelo contrário, o autoconhecimento dá à pessoa tranquilidade e humildade. A pessoa liberada, como um ser pleno, não tem mais desejos. E sua vida só pode estar em harmonia com tudo o que a cerca. Essa pessoa é um exemplo vivo do Dharma ser seguido por todos. Até que se alcance essa plenitude, as leis do Dharma se mantêm como linhas de ação que norteiam a vida. Ética e ações corretas é chamado Dharma. Dharma inclui tanto uma ética do bom senso, escolher minhas ações de maneira a não agredir os outros, como uma ética religiosa. Que diz não me ser possível escapar dos resultados das minhas ações. Ações corretas ou incorretas levam a resultados consequentes. Seja nesta vida ou depois dela. Vivendo uma vida reta e virtuosa, a pessoa prepara a mente para receber o ensinamento que lhe trará a iluminação. Moksha. Moksha deve ser elevada a um dos principais propósitos da vida. Se não for, será apenas mais um entre muitos desejos. E ficará no fundo da sua lista, para o futuro, para mais tarde. Se houver motivação, o conhecimento sobre o Dharma pode ser a sua prioridade. Primeiro, você deve ter o desejo por Moksha. E deve escolher aprender. Depois, você deve organizar a sua vida de forma que haja lugar para o estudo em seu cotidiano. No compromisso de aprender, está Brahma. Este compromisso é um compromisso com Brahma. A prática espiritual, sadhana, para adquirirmos o conhecimento, é aquilo que nos traz este conhecimento. Nós somos muito comprometidos com o sravana sadhana. A sadhana de escutar o ensinamento. O conhecimento é uma correção da visão. Portanto, escutar o ensinamento é sadhana. Uma prática para corrigir o erro fundamental. O ser deve realmente ser conhecido. Palavras sobre ele devem ser ouvidas e questionadas. E a contemplação sobre ele deve ser feita. O conhecimento correto deve ser sólido, sem dúvidas ou erros. Imagine Moksha, o estado de liberação, como a tarefa de construir uma casa. A iluminação aconteceria quando, construído o alicerce, levantadas as paredes e o teto, você entra na casa já pronta e liga o disjuntor da rede elétrica. Algumas pessoas começam alegremente a construir as paredes, esquecendo que elas se sustentam pelo alicerce. Sem as preparações preliminares, sem a ética, yamas e niyamas. Sem a purificação do corpo e do pensamento, sem exercício adequado, não pode haver progresso na prática espiritual. Sobre esse alicerce se elevam as paredes, o discernimento entre o eterno e o perecedouro, viveca, o desapego do fruto das ações, vairáguia, e o desejo de libertação, mumukchutva. Depois, vem o telhado, o controle dos órgãos sensoriais, a cessação das ações desnecessárias, paciência, concentração e fé. Medite em si mesmo, o tempo todo, e você encontrará o caminho. Medite em si mesmo, o tempo todo, e você encontrará o caminho. Medite em se mesmo, o tempo todo, e você encontrará o caminho. Medite em se mesmo, o tempo todo, e você encontrará o caminho. O que é isso?